Na última quinta, o Brasil perdeu uma de suas maiores comunicadoras. Glória Maria fez história na televisão brasileira e a gente relembra pra você algumas de suas principais entrevistas. Em 1984, o vocalista dos Rolling Stones, Mick Jagger, esteve no Brasil pra gravar um videoclipe. Glória fez uma entrevista bem descontraída com ele e rolou até um beijinho. No ano seguinte, durante a realização do primeiro Rock in Rio, lá estava ela entrevistando Fred Mercury, o vocalista da banda Queen. Já em 1996, foi a vez do rei do pop bater um papo com a repórter. Michael Jackson veio ao Brasil pra gravar o clipe da música They Don't Care About Us. De rei pra rainha, em 2005, foi a vez de Madonna trocar uma ideia com Glória Maria durante o lançamento de um álbum. De rei pra rainha, em 2005, foi a vez de Madonna trocar uma ideia com Glória Maria durante o lançamento de um álbum.